Eu gosto muito de fotografia e gosto muito de rádio. Para mim, acho que tem o cupom de uso a mesma parte de cada lado. E eu acho graça porque tu vês uma fotografia, não sei se tens essa sensação, vais a uma exposição, ou vês a fotografia 20 vezes, olha, numa revista, na internet, no computador, vês a mesma fotografia em vários spots. E quando tu a vais ver ao vivo, tu dizes, epá, afinal tem aqui qualquer coisa diferente. É diferente. E quando tu voltas a olhar outra vez para a mesma fotografia, tu dizes, afinal tem aqui mais qualquer coisa diferente. Que engraçado, não tinha reparado neste pormenor. O que acontece com a cena dos podcasts? Eu acho que é espetacular por isso. É porque, basicamente, o que é que nós temos depois das emissões? Nós temos a emissão, onde tu clicas, vais à net, vais à página da rádio, clicas, eu quero ouvir a emissão a esta hora, ou aquela rubrica, ou o programa da manhã, ou o que é que aconteceu ali. E tu, basicamente, tens esse podcast. Ou o teu. Ou as entrevistas, seja lá de quem for. Quando tu te percebes, epá, eu ouvi amanhã, mas eu não tinha ouvido isto. Eu não tinha percebido isto com esta perceção. Então isso é o quê? Isso é quase como tu, ouvires numa aula, é a minha perceção, é assim, tu ouves numa aula, chegas a casa e vais pegar num livro, vais dizer, fica aí como, tenho ideias que eu liguei ali qualquer coisa que eu gostava de voltar a ouvir. E quando percebes, percebes porquê. O podcast permite-te pensar, a minha opinião, pensar sobre aquilo que ou ouves a primeira vez, ouviste amanhã, passou e queres voltar a ouvir, ou tu queres ouvir sobre um determinado tema, tu escolhes o tema que tu queres. Se tu queres saber sobre digital, se calhar, vais a este podcast. Não é? Se tu queres ouvir falar sobre fotografia, se tu queres ouvir falar sobre rádio, sobre televisão, sobre o que for, sobre futebol, sobre teatro, tu vais diretamente ao conteúdo que te interessa. Isso faz o quê? Faz com que os tais miúdos de hoje em dia, que às vezes têm demasiadas coisas para consumir, demasiadas, que consigam focar também e direcionar o seu interesse. Isso também é muito bom, porque nós pensamos que os miúdos estão todos perdidos hoje em dia. Está bem, eu também estou perdida. Na minha altura dizia-se que era a geração rasca. Não é? E não é. Portanto, há sempre, eu acho que há sempre de todos os lados. Acho que tu consegues ver um bocadinho de todas as gerações, nas gerações que são sequentes. E então, tu consegues perceber a importância dos podcasts também um bocadinho por aqui. Eu acho que é um bocado como tu ires a uma biblioteca e escolheres o livro sobre o tema que tu queres. Acho que esta é a melhor forma de identificar uns podcasts. Eu acho que a gente tem um bocadinho de todas as gerações.